Eu venho jogando tudo pra fora A verdade apressa-me a hora Vem, revela a vida que é nova Abre os seus olhos agora Vem, jogando tudo pra fora A verdade apressa-me a hora Vem, revela a vida que é nova Abre os seus olhos agora Show, vamos começar o nosso GD A gente vai dar continuidade ao capítulo 3 e 4 Do livro que a gente tá lendo chamado Simplesmente Crentes O livro do Michael Orton Não faço a mínima ideia de quem é, brincadeira Ele é um teólogo americano e tal Eu tô achando o livro bacana, apesar de ele ser um pouco, como é que eu posso dizer Profundo demais, né Ele é filosófico demais Às vezes é difícil você entender algumas palavras, alguns exemplos que ele dá Algumas coisas um pouco profundas Mas eu acho que isso é bacana até pra Pra gente se esforçar um pouco mais pra tentar entender Buscar mais, isso acaba forçando um pouco mais o nosso raciocínio Falando menos como é que tá sendo assim E faz com que a gente tente pensar mais em algumas coisas que ele fala A gente leu o capítulo em 2 E agora a gente vai continuar no 3 e no 4 E antes de falar um pouco do capítulo O que é que vocês acharam? Primeiro falar da pregação, né? Pra quem assistiu Mas falando da administração do pastor Tiago Dutra A respeito do livro, né? Que o tema é uma vida ordinária Eu achei da metade do vídeo Pro final Não esclarecedor e revelador É uma coisa que faz sentido, sabe? Mas eu me senti representado Porque o cara falou O que o Tiago falou Sobre o quanto as pessoas têm medo de uma vida ordinária, tá ligado? Só que ela tem em si a sua importância E quando ele começou a dar o exemplo dele De como ele se graduou em direito Fez um monte de coisa Tentou um monte de concurso E ele não conseguia passar os concursos E ia tentando Ele queria muito ser ou juiz Ou ministro da STF, né? Ou sei lá o que E não conseguia E quando chegou o momento que ele teve uma conversa Com o líder dele lá O pastor, que eu esqueci o nome E ele perguntou assim Você quer mesmo fazer isso aí? Quer mesmo ser isso? E depois ele começa a refletir O porquê que ele tenta Aquele monte de concurso Tentar ser rico Vecir na vida, essas coisas E ele cai na real Em que a maior parte do que leva Do que motiva ele Fazer essas coisas Sanar o desejo dos pais dele De ele ter sucesso na vida, essas coisas Sendo que quando ele pagou Para olhar para a vida dele Como ele estava naquela área Naquele momento Era uma vida ordinária Só que ele era feliz Com o que ele tinha Então ele Deu uma pausa ali E parou Ele mesmo falou no vídeo Que Não está querendo motivar o povo A desistir das coisas Da vida, do sonho Mas que Ele Tipo Tenta incentivar as pessoas A parar A olhar para a vida que tem No momento E ver se está feliz Ou não com aquilo E ele mesmo disse Que se apareceriam oportunidades Na vida dele Por relação a essas coisas Ele Pode até tentar Apanhar com as mãos Mas Eu achei isso incrível Porque eu me senti representado Muita coisa que eu fiz até hoje Não foi porque Eu realmente queria Mas porque eu queria Sanar a vontade de outras pessoas Então Eu achei massa Eu sinceramente achei massa E descobri que o ordinário Não é um horror O ordinário Ele pode fazer muito gente feliz É legal que A própria palavra A gente falou isso nos capítulos Que a própria palavra ordinária Ou medíocre Ela já é taxada como algo ruim Nessa cultura Que a gente chama De cultura do exagero Quando você fala Que a pessoa é ordinária Você pensa assim Vixe, já não presta Só que ordinária É uma vida normal Medíocre é uma vida na média E aí eu só lembro Da história do Mike Lá no primeiro capítulo Não sei quem lembra Da história do Mike Que o Mike Tinha uma vida normal Era um cara Que estudou direito Mas trabalhou vendendo seguro Tinha dois filhos Uma família normal Morava na mesma casa Ele cresceu Nunca viajou E os amigos falavam assim Deus me livre Você é como o Mike Só que o Mike era feliz E era completo Com o que ele tinha Tipo assim Um sentimento de contentamento A diferença entre comodismo E contentamento é essa Eu estou feliz com o que eu tenho Se Deus me mandar mais Ou algo assim Eu vou estar feliz também Mas eu estou feliz E eu também já passei muito por isso Antigamente Quando eu tinha 18 anos Eu não queria ser Jogador de futebol Mas eu não tinha talento para isso Estou brincando Brincadeira Na realidade Assim Eu sempre tive um sonho muito grande Em ser Policial federal Era o meu sonho Só que existia um problema Muito grande Para eu ser policial federal Que era uma barreira Chamada A vontade de estudar Mas eu fui sendo movido Na vontade dos outros também Tipo Não, eu quero que você seja Sei lá Advogado Queria que você fosse Meu pai Gostava muito que eu trabalhasse Na área de administração Contabilidade Enfim Mas eu fui aproveitando As oportunidades que Deus me deu E mesmo hoje Não tendo Digamos assim Um currículo Eu também sou muito feliz Com a minha vida Assim Com o que eu ganho Sou muito satisfeito Com isso E essa ideia Me veio De um texto Que eu li lá em Eclesiastes Que tem muita vez Que falou Que é um texto em Eclesiastes Que fala Que é melhor Ter um na mão E viver em paz Que ter dois Acerca de muito esforço Porque isso é vaidade É o que os escritores Eclesiastes falam Porque ele fala Que tipo Ele conheceu um homem Que trabalhou a vida toda Morreu e nunca Os outros morriu Do que Do que ele conquistou E tudo que ele conquistou Ficou para os outros Isso não tinha lógica Isso era algo Lógico Então Ele fala É melhor você ter só um Na mão Mas viver em paz Com o texto Porque viver correndo Trair muita coisa Até porque lá em Timóteo Também fala isso Que aqueles que buscam Ser ricos Alcançar grandes coisas Acabam caindo Em várias tentações Para até fazer Uma girezinha O ordinário Pode ser extraordinário É Eu vou lá Respeito A história Isso é verdade Porque a Administração dele Eu achei muito Muito boa Principalmente Quando ele Ele fala Desse Desse caso Do Do exemplo Que ele cita Do rapaz Sobre essa Essa questão Da vida ordinária De você Desmistificar isso De você realmente Poder entender Que a felicidade Ela Ela realmente Não depende De coisas extraordinárias Mas a felicidade Realmente Ela não é Encontrada dessa forma E no livro também Dá para perceber Um pouco disso Ele fala sobre Sobre aquelas pessoas Que vivem buscando A felicidade E tudo mais E não alcançam Mas você vai encontrar Realmente A felicidade É quem te encontra Na verdade Não é você buscando ela Mas é ela que vai encontrar você Isso que Henrique falou também Foi muito interessante O que ele falou Na administração mesmo Tiago Ele fala sobre a questão De você conseguir Se enxergar também De você Conseguir olhar Para você mesmo E saber O que é que você Realmente quer Se você realmente Acha que precisa De mais alguma coisa Você tem que lutar Por aquilo e buscar E não se acomodar Mas se você Realmente acha Que aquilo que você Já está fazendo Traz felicidade Para que você quer mais Para que você vai Buscar mais É você que está querendo Ou você está fazendo isso Por causa das outras pessoas Só para as outras pessoas Verem Para que as outras pessoas Vejam que você tem Aquele trabalho Para as outras pessoas Verem que você tem Aquele salário Por exemplo Aquela casa Acho que vai Vai nessa questão Se você realmente é feliz Com o que você tem Agora no momento Então curta E seja feliz Nesse momento Não fique Acho que até nisso Você às vezes Acaba deixando De viver o momento Deixando de viver A alegria Que você tem Naquele momento Querendo mais Você por exemplo Está feliz com algo E não vive aquela alegria Não vive aquela felicidade Pensando Eu posso ter mais Não, eu quero ter mais Eu vou ter mais Eu vou buscar mais E eu vou Se eu vou ser feliz Quando eu atingir Esse nível aqui Esse nível de bens Esse nível de cargo Se eu vou ser feliz Quando eu atingir É tudo isso E muitas vezes Quando consegue tudo isso Não é feliz Então É basicamente isso É muito interessante A administração E a visão Que ele tem Em relação a isso Você consegue tudo isso Que você quer Só que aí você percebe Que isso não é o suficiente E o cara fica querendo mais E mais E mais E você nunca está satisfeito Nunca está contente O capítulo 3 Ele fala do O título do capítulo É jovens E inquietos Ele inicia falando Sobre essa questão Da O que ele Determina como se fosse Imaturidade E a primeira pergunta A primeira coisinha Que eu adotei Foi uma frase Que não é novidade Que os jovens Que as igrejas Se moldem A eles Estão transformando Os adultos Em filhos Foram duas frases Que eu peguei E fiz como se fosse Duas perguntas Para saber O que é que vocês acham Porque ele fala Primeiro dessa questão Parece que A igreja acha Que os jovens São tipos assim É tipo o ouro Da igreja Como se fosse assim Igreja da manhã O que a galera fala Então parece que a gente Faz tudo para agradar o jovem E eu digo isso Como alguém Que já pensou dessa forma Ah não Vou fazer um ponto assim Porque o jovem gosta desse jeito Vou falar disso Porque o jovem gosta desse jeito A gente vai atrair o jovem Falando dele É óbvio que a gente Tem que ter algumas estratégias Mas a estratégia Não sobrepõe a palavra Eu não posso Por uma estratégia Simplesmente falar Umas coisas absurdas E coisas Mas o que é que vocês Acham dessas duas frases Os jovens estão querendo Que as igrejas moldem-se a ele E as igrejas estão transformando Os adultos em filhos Rapaz Na verdade o jovem Quer que o mundo Se amolde a ele Não é só a igreja Exatamente Quando você engloba a igreja Porque o jovem Quer que tudo seja A sua imagem Quando você é jovem Você quer que os seus pais Façam o que você quer Quer que os seus amigos Façam o que você quer Quando você não tem Pessoas do seu lado Que façam o que você quer Você vai e muda De pessoas Que estão ao seu redor Então o jovem Ele quer isso Ele quer essa mudança Constante É aquela coisa Que ele disse Que o jovem No caso Não quer ter raízes profundas E muitas vezes Não quer ter Nem Nem ter raízes Quer sair Com uma folha qualquer Sai voando por aí Então Com folhas ao vento É Com folhas ao vento Sendo levado Pelo vento aí Então muitas vezes É isso E se a igreja Fosse moldar isso Vai se firmar o que O jovem Muitas vezes Ele não Não quer aquele Digamos Um aconselhamento Ou não quer Muitas vezes Orientação Essa questão A orientação Justamente Seria isso Seria isso E acho que É lindo No livro Ele fala que Antigamente O pessoal Abraçava o jovem E ensinava A eles Como a caminhar De acordo com a palavra Esse processo Exatamente Exatamente E muitas vezes Você deixa de lado Vamos fazer isso Senão ele não vai gostar Vai deixar a igreja Porque vai dizer Que está se metendo Na vida dele E tudo mais Lógico que a gente A gente já entende O que é Essa questão Do abuso espiritual E tudo mais E tem a questão De você Ter que realmente Ter uma disciplina Em relação ao evangelho É o que ele fala Que são os três pilares Que é o evangelho O batismo E a disciplina Então Muitas vezes Para o jovem Isso é difícil entender Para a maioria De nós Que já foi jovem Quero saber de disciplina Quero saber de Aprofundar na palavra Isso é difícil De entender Muitas vezes Mas isso é algo Que é necessário E muitas vezes O jovem Ele não sabe O que é realmente Essencial para ele No momento E a igreja Ela não pode Por exemplo Eu vou criar um modelo Aqui Unicamente para o jovem E acaba acontecendo O que ele diz Que os jovens Acabam não participando Da igreja Como deveriam Eles acabam Não sendo igreja E não participando Da igreja Como corpo de Cristo Porque eles vão estar A parte Eles vão estar vivendo Num mundo totalmente Que é preparado para eles E aí quando eles se veem Em outras situações Como por exemplo Faculdade E outras coisas Eles acabam Se deixando levar Porque não estão firmados Aí justamente Não tem as raízes Mais profundas Ele traz um dado É como se tivesse Um grupo De oração na igreja E o jovem Estivesse querendo pular A música de Fernandinho Ele traz os dados Falando que normalmente A maioria dos jovens Quando entram na faculdade Eles saem Da igreja E é por isso Que tem aquela esquema E aquela ideia De que a faculdade Afasta-se Pelo Deus Quando não é Na realidade A pessoa já estava A pessoa nunca esteve perto É, exatamente Eu lembro que uma vez A gente estava lá em Macaíba Na época do carnaval E aí Existia um flyer lá Dizendo assim Carnaval não Alvance E aí eu lembro que Tem toda aquela história Do crente Não pula o carnaval Não pula o carnaval Não vá Parece que a gente tem que Como é que eu posso dizer Implorar Implorar Por favor Fique aqui Não vá Exatamente E aí eu lembro que Durante a administração Eu falei Eu estava falando Sobre a obediência Falando que A gente expressa A nossa fé Através da nossa obediência A Deus Fé não é pular Gritar a fé É obedecer É sacrificar E aí eu falava Se você não quer isso Para você Vá pular o carnaval Só que na hora Que eu falei isso Eu lembrei do flyer atrás Aí eu fiz Tomando o cara Pular o carnaval E atrás E não vá Aí eu peguei Não vá Pelo amor de Deus Não vá Só que aí eu disse assim E eu falei Na verdade A galera tem a ideia De achar que o carnaval Faça a sua coisa Mas na realidade Essa pessoa Já estava distante O carnaval É só tipo assim Um estalo Para ela tomar Uma visão Que ela já tomou Há muito tempo Exatamente Então é a mesma coisa Essa questão da faculdade Da galera que se distancia Porque talvez Foram alimentadas Com coisas Que eram O que elas queriam E não O que elas precisavam De fato E aí ele fala Uma coisa que é interessante Que nós estamos Não estamos Instruindo Os novos Como o modelo bíblico Que seria Ajudá-los a caminhar Até o amadurecimento Que Paulo Paulo fala Que nós devemos Crescer até a estatura Do varão perfeito Que seria Cristo Como se fosse um processo De amadurecimento E aí ele fala Que na realidade Nós estamos transformando Os adultos E aí Sabe o que eu acho interessante Porque se a bíblia Tem apenas alguns trechos Que fala sobre O jovem Por que que o jovem Vai ter o direito De transformar a igreja Todinha em algo Faltado só para ele Quando a igreja cede Para o jovem Obedecer tudo Que ele quer Ele não está seguindo A bíblia Está seguindo Só o jovem mesmo A bíblia ensina E não fala só do jovem Por que que a igreja Vai dar atenção Só ao jovem Exatamente Eu acho assim Muitas pessoas Acabam pesando Essa parte do jovem Porque pensam Que o jovem É o futuro da igreja É que para frente Os mais velhos Vão morrer E muitas igrejas Acabam negligenciando Mesmo alguns princípios Da palavra Para manter Aquele grupo De pessoas ali Às vezes Até mesmo Por um pensamento Egoísta Ou seja Pensando apenas Em quantidade de membros Que vai ter ali Tudo mais É um ponto Que se tem muito A pensar Que a gente não pode Negligenciar mesmo O que está escrito Na bíblia Que realmente A gente precisa fazer Para ter uma vida Cristã saudável Por medo De algum represário Ou de uma baixa No número de membros A verdade é que A gente precisa mesmo Seguir com o pensamento De que tudo Que a gente Tem que fazer A gente tem que fazer Para realmente Para agradar a Deus E também De certa forma Para agradar as pessoas Então acho Que a gente Liga A gente não pode Ser tipo assim A 100% Imoldável Se a gente Não pode mudar Para nada Ou mudar para tudo Ou seja A gente realmente Tem que ter uma E que passa Por aí Ele fala Que essa ideia De transformar O adulto Em criança Essa questão De você ser inquieto Que é o termo Que ele lê no capítulo Como meio que Uma pessoa Que é impaciente Que quer sempre Um novo Ela está esperando Sempre uma novidade Eu lembro que Acho que Foi Pedro Que estava falando Agora a respeito Da questão Do como tratar O jovem No quesito De obediência O jovem Ele não quer Por exemplo O círculo de oração Ou ele não quer A leitura Da vida diária Ele está esperando Uma conferência Que vai ser Próximo mês Para na conferência Ele conseguir Atingir o estado espiritual Que ele acha ideal O cara Não se aprofunda No básico Essa profundidade O cara Não procura De forma nenhuma No dia a dia Mas ele está E ele está esperando A conferência Porque ele acha Que a conferência Vai vir Um arreglamento Que são os avivalistas A galera que vai fazer O povo descer do céu Sem nunca ter dobrado O jovem para nada Olha os anjos Vingando pela porta Então tipo Esse tipo de inquietação Impaciência Ele até fala Na história do filho Que ele leva os filhos Para pescar No livro Ele fala que Ele tem raiva Porque ele leva O filho para pescar Mas o filho Não aguenta segurar A linha Durante muito tempo Na água Ele fica o tempo Todo puxando Porque ele não tem paciência E aí ele fala No termo Dizendo que assim Essa espécie De impaciência É infantil Então é normal Mas isso Levar para a vida adulta O termo que ele usa É irritante É irritante Você ter que Tipo assim Suportar um adulto Fica o tempo todo Querendo algo novo Algo Ah não Eu quero algo diferente Ah a gente vai fazer Uma conferência Ah a gente vai fazer Um tudo Não sei o que E tipo assim E as vezes você olha Para o cara Você fala assim Meu irmão Tu leu a Bíblia hoje? Aí o cara fala não Aí você fala Mas ontem você leu? Não Também não Você orou ontem E ontem não Mas a conferência Sábado Meu amor Vai se falha Então isso é de fato Irritante Porque quando acaba a conferência O cara faz E agora? Não Agora eu quero algo diferente Eu quero algo novo Eu quero algo Meio que o Evangelho Se tornou ali É tipo um rodízio De pizza Onde a gente tem que trazer Algo novo Para ele o tempo todo Ele não está Simplesmente Acostumado A comer o arroz de feijão Ele fala Algumas frases Que eu anotei Que acabam não sendo Diretamente ligadas A um contexto Mas eu acho interessante Que ele fala Que vai transformando Nossas virtudes Ele fala A respeito De coisas boas Que a gente acaba Transformando Em coisa ruim Mas ele fala E essa é uma delas Eu acho interessante Que esse lance De procurar sempre O novo Lá vem o novo Lá vem o impactante E qual é o próximo impactante? Aí o cara vai se viciando nisso Fica esperando Pelo próximo impactante E cadê o impactante? E não vem Porque o impactante É como o Pedro falou Na sua frase O ordinário É extraordinário Exatamente Não vai vir o impactante Porque o cara Não está fazendo um símbolo E aí vem uma frase Que ele fala logo depois Que ele fala assim Se continuarmos Sempre começando do zero E eu preciso de algo novo Algo novo Algo novo Permaneceremos parados Tipo Se você pensar bem Tipo assim É sempre algo novo Novo Inicia do zero Se é sempre algo novo Eu não saio do canto Porque é sempre do zero Isso Você não evolui Exatamente Eu não evolui Eu não tenho continuidade Eu acho que De tanto novo Ser novo Ele fica velho Então O cara Fica algo Diferente Buguei Diferente O diferente Ele se torna comum Tá ligado? E também a gente tem que Ter cuidado muito Nessa parte de inovar Às vezes a gente tem que Inovar demais E acaba realmente Fugindo do real motivo De se fazer alguma coisa Às vezes Algumas pessoas Criam muitos movimentos Que eles acabam realmente Não tendo o principal Que seria Deus Na vida daquelas pessoas Então assim A gente tem que ter Muito cuidado Na hora de inovar Nem sempre Às vezes Criar uma coisa nova É uma coisa boa Sabe? Às vezes Pode ser que Aquilo que a gente Esteja criando Possa afetar Outras pessoas Ou afetar Aquilo que você Realmente quer passar Para ela Como se fosse Tirar a estrutura Que estava firme Lá já Servia lá Você vai lá E tira Para colocar outra coisa Num lugar Que nem foi testado Exato O problema não seria A inovação Por inovação A inovação surge Da falta de recursos Eu não tenho o que fazer Então eu vou inovar Agora tipo Quando eu tenho As opções Quando eu tenho O caminho Quando eu tenho Tipo assim A direção E aí eu quero fazer De forma diferente Porque eu quero inovar Para atrair Sei lá Os jovens Aí eu estou fazendo Algo que não é Correto Pela medida de Deus É aquela ideia Uma vez eu ouvi um pastor Falando que não existe Evangelho para jovens Tipo assim Existe evangelho E aí eu não posso Moldar o evangelho Para atrair o jovem Jesus nunca falou Sobre isso Então às vezes O cara está moldando Eu vou inovar Eu vou pregar Tipo assim Ah eu vou pregar Fantasiado Por que não? Porque vai atrair o jovem Beleza Tranquilo Mas isso Às vezes O cara vai fantasiado E o cara nem fala Da palavra de Deus Tá ligado? Tipo assim O que chama a atenção Do jovem É o cara Que se fantasiou Pô eu gostei Porque o pastor Lá é fantasiado Eu gostei Porque o pastor Ele ministrou Não É fantasiado Exatamente Não é Porque ele ministrou Vai voltar a fantasiar Então isso O pastor Isso seria Um grande problema Eu por exemplo Eu conheço O pastor Conheço assim Né Vista E ouvir falar E assistir Administração De pastor Que já se fantasiaram Pra pregar Só que assim Eu sou Não dizendo Que eu sou Algo bom Mas Tipo assim Na época Que o cara Ministrou Eu era madrugoso Pra ouvir a palavra dele Mas tem gente Que não é E aí Quando ouve a palavra Não se atém A palavra Se atém simplesmente A ostrigênios A fantasia Porque ele era Um cara legal Engraçado Exatamente Exato Ele fala O livro fala Que nós temos Uma geração Que tem uma difícil Capacidade de aceitar O que é ordinário A gente não tem Tem uma dificuldade imensa Em aceitar as coisas simples Como elas são E algo que é interessante É como se É como se O ordinário Fosse um pecado E o Tiago Até falou lá No vídeo dele Ele disse Nem sempre a gente Vai ser O cara Nem sempre a gente Vai ser O bichão O rei Da coltada preta Vai ser só um cara Aí só que as pessoas Hoje pensam que O ser simples É o pecado Como o exemplo Do Mike lá Eu tava comentando Com o Wesley Esses dias Justamente a respeito Disso Que tipo Por exemplo A gente fala que Paulo era um cara Extraordinário E de fato É importante a gente Entender uma coisa Quando a gente fala De Deus A gente fala de alguém Que é extraordinário Deus é extraordinário Em todos os aspectos Não posso colocar Deus Como alguém simples E ordinário E as coisas que Deus faz Elas são extraordinárias Tipo A criação É extraordinária O ser humano No sentido de não ser humano Como A criação É algo extraordinário Você vê como O bebê nasce São muitas coisas Que são extraordinárias Mas o problema É a gente Tipo assim Não saber Conviver Com o que não é E a gente achar Tipo A gente tem que ser Extraordinário A todo momento É o que o livro fala Que nós somos Pressionados A ser cada vez melhores Você é pressionado A todo momento Pra ser alguém Extraordinário Ser alguém Tipo assim O cara inventou A Apple O criador da Apple Eu tenho que ser igual a ele Ou melhor que ele Ele lançou o iPhone 11 Eu tenho que lançar O iPhone 12 Eu tenho que sempre Estar superando As expectativas De todo mundo E aí a gente Acaba de ter dificuldade Ter prazer Nas coisas que são simples Por exemplo Sua família Você não tem prazer Em estar em casa Com sua família Você não tem prazer Em um momento Assosa no seu quarto Com Deus Por exemplo Orando Não Porque você não vai Orar assosa no seu quarto Você quer O fogo da conferência A conferência Vai descer Então tipo assim O cara acaba Perdendo o prazer Nas coisas simples E eu falando com isso Sobre a resposta Eu disse com o Everton Tipo assim A gente vê Paulo O cara estava de nada Só que tipo A Bíblia não relata 24 horas do dia de Paulo Né Ela relata alguns momentos Em que Paulo fez coisas Que de fato São extraordinárias Mas de todo o resto Da vida dele Tipo assim Quem sabe ele era um cara Que estava de boa em casa Em casa não Porque ele viveu preso Muito tempo O cara acha que Que Paulo Viveu o tempo todo Dentro do barco E gritando Que o povo Não sei o que A gente consegue entender Que Paulo Depois foi preso Por exemplo Ele passou a maioria Do tempo dele lendo Ele veio pra galera Mandar os livros Que eu quero ler Ele escrevia Pronto Era o que o Paulo fazia Qual o jovem A gente quer ser Ler e escrever Um jovem assim Faça assim Ó A última extraordinária Pra você fazer Ler e escrever Meu amigo Isso é uma tortura O cara vai dizer Não Eu não vou Eu não vou Como você ouça Querer colocar Numa rotina ordinária Eu vou perder Meu tempo fazendo isso Eu vou salvar o mundo Eu vou mudar o mundo Eu vou ajudar A gente A gente sabe Cara Então Isso é bem triste Né Essa ideia Tipo assim E eu digo isso Principalmente Eu acho Que pros homens Porque os homens Eles tem uma Eles colocam a pressão Sobre si mesmo De serem sempre Os melhores No sentido Às vezes o homem Se pressiona muito Ah eu preciso ter Um melhor emprego Preciso ter Sabe Um melhor salário Enfim Muitas vezes Pra motivo justo No sentido de Ah preciso ajudar A minha família Preciso né Dar um conforto A mais Pra Pra minha mulher Pro meu filho E tal E isso acaba sendo Uma pressão Que faz com que você Se distancie Justamente Da sua família Nessa administração Que o Tiago pregou Não Mas em outras Administrações Ele falava Que tipo Ele aprendeu A amar momentos Não Porque ele falava Que tipo Ele tava casado E as vezes A esposa dele Tava sonhando Em comprar um sofá novo E aparecia Uma viagem Pra outro país No mesmo valor Do sofá Por exemplo E aí Ele era tentado A comprar um sofá Mas aí Ele se Como se Deus falasse Não Vai pro Viajar E ele viajava Gastava o dinheiro Não comprava um sofá novo Mas ele dizia Que ficava muito mais feliz Por isso Porque tipo Assim Esses momentos Não se apagam Né Esse sofá Cama Isso Mas os momentos São quase que eternos E ele aprendeu A dar valor A essas coisas E é algo Que a gente Perde muito Durante a nossa Vou seguir aqui Eu jurava Eu jurava Que tu ia falar Que ele comprou O sofá Pra agradar a mulher E eles ficavam felizes Com o sofá novo Não Inclusive Ele Porque ele fez A mulher Um pouco mais feliz Inclusive Ele fala Que a mulher Agradecia A ele Por ele Ter tomado Essas decisões Porque Eles viram momentos Que são Vindo assim Empagados Jogando tudo Pra fora A verdade A pressa A minha hora Vem Revela a vida Que é nova Abre os meus olhos 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 Abre os meus olhos